A vida é bonita, mas pode ser linda. A alegria do Natal, você viu, já está no ar e se prepare, porque esse ano esse Papai Noel aí promete muita novidade pra gente. Como você sabe, o Boticário pega o Papai Noel e faz ele começar a trabalhar cedinho pra garantir presentes lindos, encantadores e maravilhosos até você, que quando você abre esses presentes, você se encante e sinta toda essa magia do Natal. A gente vai dar, eu e o Acácio, só uma pincelada pra você no que você vai conhecer daqui a pouquinho. Mas é o seguinte, gente, pra receber esses presentes, você precisa estar linda no Natal. E você acha que o Boticário não ia pensar em você? Pois as nossas estrelas da maquiagem, Fernando Torquato e Sadi Consati, desenvolveram duas coleções de maquiagem especialmente pro Natal. É óbvio, o Torquato da linha Make B e o Sadi Consati da linha Intense. Aliás, eu preciso mostrar umas novidades pra vocês aqui da loja, Acácio. Vem comigo. O nosso novo display da linha Intense, pra você se deliciar com todas as coisas maravilhosas dessa linha. Olha, gente, que luxo. E mais aqui do lado, vamos mostrar, Acácio, o nosso novo display da linha Make B, pra você ter a maquiagem assim mais acessível ainda, pra você conseguir usar todos os itens. A nossa loja revitalizada, especialmente pra você, o nosso presente de Natal pra você. Mas vamos começar vendo o que o Sadi Consati, o nosso consultor que cria todos os produtos da Intense, preparou pra esse Natal? Confere só. Olá, eu sou o Sadi Consati, consultor estratégico da linha Intense do Boticário, e estou aqui para mostrar pra vocês, neste vídeo, uma sugestão de maquiagem para a noite de Natal. Nós vamos utilizar produtos da nossa nova coleção para festas de final de ano. Essa maquiagem é completamente irreverente. Uma mistura de sombras branca e preta que resultam num olho prata e traz também uma alegria no colorido dos lábios. A gente vai ver o que o Sadi Consati, consultor estratégico da linha Intense do Boticário, A maquiagem é inspirada nas cores dourado, rosa e branco, que simbolizam sabedoria, criatividade, amor e paz. Cores perfeitas e inspiradoras para passarmos a noite de ano novo. Cores perfeitas e inspiradoras para passarmos a noite de Natal. E daqui a pouco você conhece as novidades que o Fernando Torquato está trazendo para Natal e Réveillon e também alguns looks que ele fez. Você viu que a gente não mostrou todos os looks, porque não tem como, a gente não tem tempo, mas é só você vir para as nossas lojas que a gente tem todos os produtos para você passar, testar. Aquela palete de sombras da linha Intense está maravilhosa, quatro cores de sombra, três cores de batom, inclusive esse que eu estou usando é um dos batons da coleção Intense do nosso queridíssimo Sadi Consati. Mas agora eu sei que você já está louca, louco, para começar a ver o quê? Os estojos. Mas deixa antes eu te dizer uma coisa, o que você vai conhecer agora são só os estojos do Antecipe o Seu Natal. É a primeira leva de estojos que a gente recebe. Você sabe que aí finalzinho do mês, começo de dezembro, a gente recebe já uma nova leva de estojos. Então é o seguinte, se você gostar de algum que eu vou mostrar agora, vem e compra, porque a gente não tem como garantir que vá ter estoque até o Natal. Combinado? Então são estojos para você antecipar as compras do seu Natal. E vamos começar? Acácio, vamos que eu não aguento mais. Estou louca para mostrar para eles tudo que a gente tem de lindo. Esse primeiro kit aqui, aí você confere no detalhe das imagens que o Acácio fez para a gente. É um kit super especial do Tati Princess. Tati Princess é um perfume que já ganhou inclusive um prêmio de embalagem. Ele é simplesmente um luxo, um prêmio mundial. Vem com a Del Colônia, o hidratante, o sabonete em forma de estrela. Afinal, as garotas são verdadeiras princesas e estrelas. E esse porta-treco, gente, olha que coisa mais linda. Eu gamei. As meninas adoram. Então elas usam o que para que quiserem. É um porta-objetos, ah, não quer usar? Ele fica bem pequenininho e você guarda onde você quiser. E você repara no detalhe da caixa, da embalagem, que está linda demais, que vem com essa cinta do lado com o pinheirinho de Natal. Todas as caixas, as embalagens já são um verdadeiro presente. Lembrando para você que todos os estojos que eu te mostrar, eles saem ou com desconto, ou o acessório sai de graça, ou você paga muito pouco pelo acessório, que é uma forma que o boticário consegue fazer para tornar esses estojos atrativos. Você acaba economizando na compra desses estojos. Vamos para o próximo? Aqui na frente, a caixa. Olha que luxo esse estojo. Florato em Blue é sempre campeão de vendas e agrada gregos e troianos. Não tem quem não goste. Esse estojo está vindo para o antecipo seu Natal com a Delcolônia, com o hidratante, o sabonete em forma de rosa. Olha que coisa mais linda, gente. E essa carteira, vou pedir para uma das nossas consultoras abrir a carteira para você ver que linda, que luxo. Realmente um acessório de primeira no estojo do Florato em Blue. E os preços, você está conferindo aí no rodapé da sua tela, para lá de atrativos. Vamos para mais um estojo? Esse aqui, eu sei que vocês vão amar. Miria de Celebrare foi lançado ano passado para o Dia das Mães. Era uma edição limitada, esgotou nas lojas. Todo mundo ficou ligando para o boticário, dizendo, eu quero que volte, eu amo Miria de Celebrare. Você pede, o boticário atende na hora. Afinal de contas, você é quem mais importa para a gente. Então, esse estojo do Miria de Celebrare, vindo com a Delcolônia, o óleo, o sabonete, que é para lá de perfumado. Lembrando vocês, os nossos sabonetes têm base 100% vegetal. O boticário não usa animal de espécie alguma, em produto algum, muito menos para teste, ok? E, gente, olha essa frasqueira aqui. Olha que luxo. Ela é linda demais. Ela é num cetim. E esse aveludado da estampa, em alto relevo. E ela é, ó, vermelha por dentro. Claro, aqui a gente encheu para que você tenha uma noção dela cheia. Mas é simplesmente maravilhosa. Agora, você quer babar um pouco mais? Está achando que já está vendo demais coisa bonita? Dá uma olhada. Outra edição limitada do boticário, o Glamour Secrets Black, vem nesse estojo que está de tirar o fôlego de qualquer mulher. Delcolônia, que a gente ainda tem na loja, é uma edição limitada, mas ainda tem individual, mas o kit está demais. Esse produto, que é o hidratante para o corpo, só tem no estojo. Você pode vir na loja e pedir que nós não temos. O sabonete também só tem no estojo. E essas duas frasqueiras, em dois tamanhos. Eu vou ter que abrir uma para você ver dentro também, porque é um luxo. As frasqueiras também são em cima do estojo. Gente, olha que linda. Toda forradinha, então não tem problema de sujar. Você pode lavar. Ai, olha que encanto a embalagem. É isso que eu falo para você. Todas as nossas embalagens estão vindo com essa cinta, que você escreve o D para aqui. E simplesmente é lindo. Que a nossa logomarca aqui, a nossa frase, que é o Natal é bonito, mas ele pode ser muito lindo e ele merece ser lindo. E com os nossos presentes, com os produtos do Boticário, ele fica, ó, para lá de encantador. Mais um estojo aqui na nossa nova mesa de valorização, que é o estojo da Ops. O Acácio fez as imagens, você confere aí no detalhe. Delcolônia Ops, eu não preciso nem falar. As meninas simplesmente amam a Delcolônia Ops. Super alto astral, uma fragrância bem especial. Vem com um hidratante, um sabonete e essa maxi bolsa. Eu vou ter que tirar daqui também, gente. É que esses acessórios, os produtos já são bárbaros. Os acessórios são um encanto. Essa maxi bolsa, para você levar para a piscina, você pendura aqui, ela fica super chique, super bonita. Você pode levar para o clube, você pode levar para a praia, você pode levar para a academia, para a piscina, onde mais, num acampamento que você for, ou usar no dia a dia. Ela é toda forradinha por dentro também. É simplesmente um barato, linda demais, para acompanhar esse kit do Ops, que está um luxo verdadeiro. Não terminamos por aqui. Nós temos ainda mais estojos, mas agora a gente vai te falar desses dois produtos que estão aqui na frente. dois perfumes do coração que você pediu, você ligou para o boticário, e é claro que o boticário ia atender o seu pedido. Então, você vai ver agora no nosso detalhe, nesse VTzinho que a gente fez especialmente, para você conhecer mais sobre esses dois perfumes do coração. Sente! Criado em 2007 para comemorar o Dia da Mulher, Miria de Blanc está de volta. É ideal para mulheres que buscam plenitude, se deixam contagiar pelo lado positivo da vida, irradiando felicidade ao seu redor. Réa é a versão feminina de Malbec. Tem como base o álcool vínico macerado em barris de carvalho francês. Traz na formulação água de rosas, a perfeita conexão entre a complexidade do vinho e a delicadeza das rosas. São presentes de Natal que o Boticário está trazendo para você. E te lembrando, isso é só a primeira leva. Tem muito lançamento ainda para vir em dezembro. Mas se você gostou de algumas das coisas que você viu até agora, corre e compra, porque a gente possivelmente não tenha estoque o suficiente para atender até dezembro todos esses kits. Porque em dezembro vêm outras opções. Agora, essa é uma época do ano que a gente tem muito amigo secreto, não é verdade? E aí a gente precisa de opções que tenham um preço acessível. Porque geralmente se estipula um preço menorzinho, né? Para você dar só uma lembrança para o seu amigo secreto. Vou te mostrar três opções, o preço aparecendo na tela, para você ver que coisa bacana. A primeira opção vem dentro dessa caixa aqui, que é um estojo da Nativa Spa de Açaí. E você vê aí no detalhe, o que tem nesse kit? Uma emulsão hidratante de açaí, um sabonete de açaí. E olha o preço, gente, convidativo demais. Ah, mas eu peguei um homem no meu amigo secreto. Então eu quero alguma coisa masculina. Maravilha! Linha Man. Dentro desse estojo aqui, a gente tem uma espuma de barbear, da linha Man, que facilita o deslizar da lâmina. E o sabonete também por um preço para lá de atrativo. Ah, Cris, mas o meu amigo secreto vai ser sorteado na hora. Eu não sei o que eu posso dar. Porque vai que eu pego um homem, vai que eu pego uma mulher. Eu sei. Gente, olha que bom gosto essa coleção de sabonetes. São três sabonetes, você está conferindo aí no detalhe. O sabonete lilás, que vem dentro dessa caixinha linda demais, que vem com o dizer, realize sonhos, realize os seus sonhos. O lilás, o amarelo, que vem dizendo explosão de alegria. E ainda o cor de rosa, celebre a vida. Cada um com um cheirinho diferente. Então, opções de amigos secretos super bacanas. Ou ainda você tem a opção do cartão presente, você carrega o valor que quiser e você dá para a pessoa, ela vem para a loja escolher o que ela quer comprar. Combinado? Então, não tem erro. É só vir para o boticário que vai ter uma opção bacana. Mas vamos continuar vendo os estojos? Aqueles que você baba. Garotas, se segurem aí no sofá, porque eu sei que vocês amam essa opção. Tati Sucessos. São três opções de perfume do Tati. Olha o preço. É quase inacreditável. Então, aqui você tem embalagens menores do Tati tradicional, do Tati Amando e do Tati Kiss. E ainda, outra coisa muito bacana, num tamanho menor, para você levar para a viagem, para o clube, enfim, para onde você quiser. Nessa embalagem que está linda. Deixa eu mostrar um detalhe aqui das embalagens. Gente, olha, é tudo em alto relevo. Olha que coisa linda os detalhes das embalagens do boticário. Todo ano arrasa, mas esse ano, hein, vou te contar. Aqui um pouco mais do lado, uma opção bem neutra. Aí eu não conheço muito bem a pessoa que eu vou presentear, ou eu quero uma coisa mais leve. Estojo aqua sonhos. Delcolônia, hidratante para o corpo e sabonete. Por que é bacana o aqua? Porque é uma fragrância bem neutra, pode ser usado em todo o corpo, para prolongar a sensação de banho tomado, com um cheirinho aconchegante que remete a sonhos. Olha que delícia. Você está achando que quem ganhar não vai gostar? Vai amar quem ganhar esse kit. Um preço ótimo também. E aqui do lado, acaso, é claro que a gente ia pensar nos homens? Essa opção do Omni, que está muito em conta esse kit, vindo com a Delcolônia, espuma para barbear, o gel após barba, o sabonete. E nessa caixa, linda demais também, gente. Olha, todo com detalhe em alto relevo aqui. É simplesmente um luxo. Outra opção, Conexion Sucessos. Olha que show, gente. Vem com a Delcolônia, Conexion Tradicional, e o Urban, em tamanho menor. Então, é muito legal. O preço aí, você está pagando pelo pequenininho, menos de R$ 8,00. Você paga pelo Urban, que é o menorzinho. Que barbada, gente. Fala sério. Então, esses estojos são apenas alguns. Tem alguns estojos que eu nem vou te mostrar, porque eu quero que você venha para a loja para conhecer, porque você tem que vir aqui, ver de perto as opções de estojo que a gente tem. Ok? Agora, você lembra que no início do programa, a gente mostrou para você a coleção desenvolvida da Intense, pelo Sadie Consate, maquiagem especialmente para o Natal e Réveillon. Agora, chegou a vez dele, Fernando Torquato, nossa estrela maravilhosa. Gato, fiquei sabendo que está solteiro. Gente, meninas aí que estão solteiras, podem ficar felizes, porque parece que Fernando Torquato está solteiro outra vez. Gente, um super profissional. Além de ser lindo, maravilhoso, mas um profissional de primeira, seríssimo, que traz para a nossa coleção Make B, cada vez mais inovação. Realmente, a gente percebe, desde que o Torquato assumiu a maquiagem do Boticário e criou Make B, como a nossa linha deu um salto em tudo, em tendências, em inovação, em cores. E o Torquato desenvolveu uma coleção de maquiagem, que está aqui do meu lado, mas aqui você nem vai ter noção de tudo que é, não. Que é a Make B Holiday Lights Collection. Cores especiais para você arrasar no Natal e no Réveillon. Mas eu não vou ficar aqui muito no blá, 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 não. E eu vou deixar o próprio Torquato mostrar isso para você. Confere. Olá, meninas, tudo bem? As festas de final de ano estão chegando. Época de alegria reunir os amigos, a família, de celebrar as conquistas do ano que está se despedindo. E nada melhor do que se inspirar nessa alegria contagiante para despertar a beleza de cada mulher. Até porque, aqui entre nós, toda mulher fica muito mais bonita quando está maquiada, não é? E é pensando nisso, e para deixar as mulheres cada vez mais lindas e iluminadas, que o Boticário está lançando uma coleção de maquiagem para festas de final de ano. Make B Holiday Lights Collection. Cores inusitadas ligadas às tendências de moda e brilhos que irradiam alegria. São batons, brilhos labiais e máscara volume com efeito 3D, lápis para olhos com alta cobertura e longa duração, sombras com cores incríveis que possibilitam inúmeras produções, blushes com partículas micronizadas que aderem melhor à pele e proporcionam uma textura ultra-fina, sedosa e natural, pó iluminador facial, pincel kabuki e muito mais. Make B Holiday Lights Collection. Uma coleção para despertar toda alegria, beleza e sofisticação da mulher Make B. A CIDADE NO BRASIL Bom, esse aqui é o look light. A Roberta já está linda, super iluminada. É um look bem verão e vocês vão poder curtir muito nessas festas. As floratas por apenas R$ 59,90. É imperdível, hein, gente? Corre que é só nesse ciclo, só até o final do mês de novembro. Agora você sabe que no Boticário, sempre que você vem e faz suas compras, você tem um presente especial. Vamos mostrar, Cássio, para eles aqui na frente? Dá uma olhada nessas duas delcolônias. Aqualavanda Pop e Aqualavanda Sedução. São duas fragrâncias que só vão ser lançadas para venda no mês de dezembro. Mas se você vier a uma das nossas lojas e gastar R$ 140,00, não importa a forma de pagamento, você já ganha uma dessas águas. Então, acima de R$ 140,00, você escolhe ou a Aqualavanda Pop ou a Aqualavanda Sedução, que nem foram lançadas ainda. Você vai ter um perfume em primeira mão. Gente, é o seguinte, eu já estou aqui vestida de Natal. O nosso clima, a alegria do Natal já está nas lojas. Então, a gente já está esperando vocês com essa coisa gostosa. Tem época mais gostosa que essa? Vamos falar a verdade? É lindo demais, as luzes se acendem, fica tudo mais brilhoso. Eu sempre digo, que bom se a gente conseguisse manter o ano todo no coração esse espírito gostoso do Natal, não é verdade? Da gente conseguir olhar para dentro da gente mesmo, renovar toda a energia da gente, renovar aquelas coisas boas que nós temos, olhar para os nossos defeitinhos. Acho bem bacana a gente cuidar dos nossos defeitinhos. É fácil, fácil a gente cuidar do defeito dos outros, né? Mas vamos cuidar dos nossos defeitinhos, porque quando a gente consegue enxergar o que está de errado dentro da gente e melhorar isso, a gente transforma o mundo ao nosso redor. E aí, pouco importa se acontece um probleminha aqui, ou um probleminha ali, ou o que estão falando. Pouco importa, porque fica tudo tão lindo ao teu redor, tudo tão lindo dentro de você, que você já não se interessa pelo que está acontecendo com a vida do vizinho. Você se interessa em cuidar do seu ser. E quando o seu ser fica bonito, ele extravasa essa alegria e vai contagiando as pessoas. E é isso que o Boticário procura fazer em cada um desses produtos que você acabou de ver. Transformar a energia, transformar a alegria, transformar tudo que está ao redor. Então a gente quer que cada um desses produtos que chegue até a sua mão, ele consiga lembrar você de que a vida é linda demais, gente. Ela é bonita, mas ela pode ser linda. Assim como o Natal é bonito, mas pode ser lindo. E acredite, dentro de cada uma das nossas embalagens vai todo esse nosso desejo para você. E a gente volta a se ver logo, logo do próximo programa com os outros lançamentos para o Natal. Combinado? Então por enquanto a gente fica cuidando da gente, cuidando de deixar o Natal mais lindo ainda com os produtos do Boticário. Porque, gente, o Natal é bonito, mas pode ser lindo, né? Tchau, tchau. Prepare-se, vem aí o Natal mais lindo que você já viu.